ganha vai ganhar vai pra UPA eu já tô lascado o Jorge quer entrar, o Jorge daqui a pouco, né? vai agora, chama não lá e chama no outro, bora garoto vai bananinha, vai bananinha eita bora, bora, aí vai agita, agita aí galera é o bananinha que vai fazer a apresentação bora, chama no lado e chama no outro, garoto e aí gente, tudo bom com vocês? estou aqui em Mar Vermelho no frio de rachar vou aqui gravar pra vocês a tourada que está acontecendo nesse exato momento eu já gravei pra vocês aqui a tourada com homens e hoje vai ser com mulheres então espera aí, assiste um pouquinho que daqui a pouco eu vou gravar tudinho pra vocês tá certo, gente? gente, olha só o nevoeiro vocês estão vendo aí? isso branco, gente, é o nevoeiro, viu? aqui o clima tá frio vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas agora começa, viu? Vamos embora pra cima A partir de agora, vamos começando A partir de agora, vamos dando início à festa de dourada Uma boa noite a cada um de vocês que veio assistir A festa do pião de boiadeiro A partir de agora, vai começar Quero chamar em pista os meninos que vão trabalhar A partir de agora, quero chamar em pista ele O Toreiro Macarrão e o Toreiro Mosquito Eu quero que vocês batam a salva de palma Pra esses meninos que vão fazer a festa A partir de agora, que vão arriscar Sua vida A partir de agora, vamos iniciar O nosso trabalho, tenha calma Pra gente pedir a nossa Benção, a nossa proteção A nossa Senhora de Aparecida, que é a nossa padroeira A nossa Mãe Rainha Chegando mais ou menos assim Nossa Senhora de Aparecida Vamos chegando a mais uma noite da festa de dourada A mais uma noite da festa do pião Eu quero pedir a Senhora Aparecida A nossa proteção Que da mesma forma que a gente vamos entrando dentro desse curral A gente saia dele com saúde Eu quero pedir a Senhora Aparecida Que nos proteja a cada segundo que nós estivermos trabalhando Aqui dentro desse curral Eu quero pedir a Senhora Aparecida Que abençoe ao proprietário do gado Que nos cedeu de boa vontade e de bom coração Ao Senhor Pedro Benício, que nos cedeu essa boiada Eu quero pedir a Senhora Aparecida Que abençoe a cada um desse povo Que saiu das suas casas e veio nos assistir Eu quero pedir a todos que estão aqui dentro Se são devotos de Nossa Senhora de Aparecida Ou mesmo que não são Mas que batam a forte salva de palma A Nossa Senhora de Aparecida Que é a nossa padroeira, a nossa Mãe Rainha Vamos começando a partir de agora Vamos ver se o povo do Mar Vermelho tem fé Vamos ver se esse povo tá animado Quem tem fé em Deus dá um gritão aí Vambora pra cima que agora começa a festa Um batidão sertanejo Vambora DJ Joga lá meu filho Vambora pra cima Tá mais atrasado que eu pagamento do NPS Vambora pra cima Vambora pra cima Eu, barbareza ali Quem tem amor, tem saudade Quem não tem, fica na vontade Boiada valente Boiada de Pedro Benício Vem preparando por ali Cachorro louco Tudo certinho já Cachorro louco Segura aí de direita Calma, safado Daqui a pouquinho esse macaco já vai agora Tudo pronto, tudo ok Vamos pro primeiro da noite Tudo certinho Vambora pra cima, vambora Chega pra cá Vambora pra cima Abra lá mosquito Vambora Gente, quando o boi sair, vamos gritar, bora agitar, viu Eu vou subir aqui, mas não é com medo não É pra proteger o microfone Vai sair o primeiro boi da noite Cadê o grito dessa galera bonita aí Vambora pra cima Baixa a magia, deixa baixinho, deixa baixinho, viu Boiado da Valente, boiado de Pedro, bem licença aí é o primeiro da noite Segura lá, segura lá macarrão Segura lá mosquito Vambora pra cima Vai chamando um lado e chamando o outro Vai busquindo Vai bananinha encostando do lado Vai busquindo Vai rodar a fuxa Aí, rodar a fuxa tá pegado, tá givado Vai fazer a montaria em todos Bora Passa pra giva dele garoto Passa na giva, vai É a montaria Chama ele Agora Aê, cadê o zaprazo do garoto Aê, moiada pesada de nosso amigo Pedro, bem licença Vai bananinha Vai mosquito Chama do lado, chama do outro Bora Balança Agora é a hora Vai mosquito Você tá na giva dele Vai Aê, cadê o zaprazo É isso aí, é o mosquito Esse é o mosquito da dente Vai bananinha Agora é a apresentação do bananinha Vai bananinha Chama ele Chama o boi Chama o boi Bora Chama o boi Bananinha passar na giva Pra fazer a montaria É boiada pesada Oi Se eu pegar o boi Ganha Se eu pegar ele, eu vou ganhar a prausa Vai ganhar Vai pra UPA Eu já tô lascado Daqui a pouco Vai agora Chama no lado Chama no outro Bora garoto Vai bananinha Vai bananinha Eita Bora, bora Aí vai Agita, agita aí galera É o bananinha Que vai fazer a apresentação Bora Chama no lado E chama no outro garoto Vai chama na mão Chama na mão Aí Chama na mão É boiada pesada Menino Vai pantera nega Vai pantera nega Eu sei de teu nome Vai Vai macarrão Vai macarrão Vai macarrão Vai pro bananinha Fazer a apresentação Tem boiada pesada De dentro Esse aí é o mamando Ele tá mamando Esse aí Isso aí o mojo da vaca Bora Faz a montaria Menino Chama o boi Vai mosquito Tá dentro Vai encostando E o boi Sai do recanto Chama o boi Chama o boi O boi tá recolha na briga Chama, chama Agita, agita aí galera Com bananinha Fazer a montaria E todos Agita, agita Senão o boi não quer briga Se vocês agitarem O boi quer briga Bora Chama Fazer a vaca Dá dois gritos aí O boi quer briga Vai bananinha O boi não tá querendo briga O boi recolha Recolha Roda a boiada Roda a boiada aí Tem boiada pesada aqui Ei, ei, ei Fecha cabelo Vai Fecha Vai tá aí o Fintor bandido agora Esse é Fintor bandido Olha o boi que viu aí Daqui a pouco Vai Vai Chama Lá DJ Gente Tá Foi porque Nós quase que Seca a lagoa Aqui Jogando tanta água Tu é doido Não morreu E morreu Nenhum vai na Gente pra dentro Eu quero a preocupação Sai dos anos Pitoco Pitoco Tá por ali Pitoco Vai sair mutado Olha Isso Vazinha de bosta Diz que vai sair mutado É Tá mamando Esse daí Seu Pedro Benício Diz bananinha Esse é os pequenos Os grandes É porque eu tô deixando Pra disputa da vaquejada Que vai ter Chega Bocão vai sair mutado Bocão Não Bocão vai sair mutado Tu é doido Bocão Bocão Viúva nova É cheque Viúva nova Defunto do corno Vai Vai Bocão vai sair mutado Só o peso da boca dele Meu filho Tu é doido Ela vem ali Que ele nunca fungou Um cigarro diferenciado É irmão Essas festas Vai E aí Se espalha aí Se espalha Que eu quero ver Com o alzoma agora Vai Isso Vai Fica aí Que eu quero ver Quero ver agora Agora lá vem Bocão Oi Vai Arranca a tampa Manda boi Pega o celular Pra filmar Aí lá vem Bocão Saiu mutado Lá vem Bocão Passou cola Até que couro No furico Morreu Saiu aí Bocão Vai Eita neguinho Macho da doença Do lando Vai neguinho Ei Só tá grado Matou o neguinho Neguinho Satanás Tu morre Cadê o agito Da galera aí Grita 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 Meu povo Grita Ei Pega os patos Pra cima Ajuda os homens Ajuda os homens Ajuda os caras Que as cabas Molde do tranco Rapaz Ajuda os cabas Isso Neguinho Neguinho é bom O neguinho é bom no pano O neguinho é diferenciado Bate nessa corda Neguinho Segura na corda Neguinho Vai Matou o neguinho Nem ajuda Só atrapalha Rapaz Pega o celular Pra filmar Ei Solta a grada Tela no canhão Satanás Vai E da peste Tá só segurando A O peste Tu tá brincando Daquela brincadeira De chão Vai matar o neguinho Neguinho Matou Eita pontada Do cranco No furinho Calma meu filho O doutor de costura A caneca Não tá hoje não Viu Cuidado Vai Neguinho Neguinho Tu não vai assim Neguinho Tu não é faminha Do rambo Vai Isso O parafuso É diferenciado O parafuso Mostrou agora Que ele é bom Cadê o atrito Da galera aí Vai parafuso Isso O parafuso O goi tá doido Pra botar na rua Vai Vai parafuso Vai parafuso Solta Solta esse daí Vai 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 Agora Isso Aí o bicho é bom Pegou carapa Mas ele é bom Agora monta Monta Isso Monta Monta Ajuda os outros Ajuda ele Eita morreu Tá montado O ruim do cranco Ajuda os outros Pega no pescoço O parafuso Isso Domina o boi O bicho é bom O bicho é bom Isso Muta o outro Muta o outro Fazer o trezinho da alegria Muta atrás Muta atrás Neguinho Vai Neguinho tem nem tamanho Satanás Isso Muta neguinho Isso Mas ele tá apontado Da peste no furigo Neguinho Neguinho Vai Bota o parafuso em cima Isso Vai Os cabos é doido Os cabos é doido Parafuso Fumou bosta de burro Hoje Tá diferenciado Eu vou nada Que o é doido Vai parar a misera Oi Eita Matou o neguinho Neguinho Satanás Mataram o neguinho Oi Kiko Hein O Kiko O Kiko Ai Deus Agora amanhã O pobre do neguinho Meu filho Vai tacar as Sabo O pobre do neguinho Vai tacar as costelas Toda relapanhada Vai Tem nada não neguinho Vai 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 para cima Isso Esse daí é bom Esse daí é bom Vai Vai Pega Pega no boi Não me mudasse no boi Parceiro ruim da fé Esse daí só peste Para beber cachaça Vai Pega de frente no boi Pega de frente no meio das pontas Vai Morrer Morreu Vai Isso Isso Agora lá vai ele Agora ele vai Agora ele vai O bicho é bom Eita A peste Isso Eita Ajuda lá Ajuda lá Os meninos Ajuda lá Ajuda Tira 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 lá Tira Segura Kiko Pizzerrinha Pimentinha Viu Daqui a pouquinho Vamos convidar as mulheres Para participar Olha A Dandão está ali Daqui a pouco ela diz que vai Pegou Foi o que negão Vai Gente O Kiko quer pegar a pontinha sozinho Daqui a pouquinho Eu quero ver Daqui a pouquinho Vamos fazer a coquinha Daqui a pouquinho Pera aí Vai Daqui a pouquinho Aí Daqui a pouquinho você Viu Você também Daqui a pouquinho Para pegar a beijerinha Morreu Daqui a pouquinho Eu vou escolher Quem é o caba Tô diferenciado mesmo Vai Vai Macarrão Na traseira Esse boi Esse boi é a peste Do caneco O menino Pegou o pobre Da traseira Do menino ali Deu uma pontada Da peste Vai Lá na festa Tive esse clapacinho Hoje está Numa gaia Da doença do lango Olha Hoje ele está mamando Lá em cima É amando Né Quer dizer que era mamando Oi Ah amando Eu pensei que era mamando Ah Esse macaco Pegar uma cria de tu Aquele neguinho Esse macaco Esse macaco Esse macaco Diz que tomou vacina Já contra viado Não quer mais não Não quer mais não Cadê 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 Bocão Bocão Você não está no voo É Bocão Isso Bata aí Que daqui a pouco Você vai descontar Olha a porrada Olha Pitoco Vai ajudar A tua segurança Cair de moto Aí na frente Não O menino está lento Pode ficar tranquilo O teu orelho Que vai pegar ele Vai Vai nada Morreu Morreu Oi Vai Vai rapaz O menino vai ficar aí Vai embora Isso 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 Eita Sai daí Sai Sai Quer chamar mosquito Quer chamar no pano Quer chamar no pano O mosquito Cadê o grito da galera Aí Por favor do que Por favor do mar vermelho Que gosta da festa Vai embora mosquito Vai embora mosquito Vai embora macarrão Vão pegar no agitação da galera Vão pegar no grito Esse é macarrão Esse é mosquito aí É a fera do gado É os meninos que sabem trabalhar Os meninos que sabem fazer O seu trabalho bonito Esse também é o toureiro mosquito Esse também é o toureiro macarrão Olha o show de acobracia Desses meninos Olha o show desses garotos Tá aí agora Vai pra cima Vai pra cima Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Vai embora pra cima macarrão Vai embora mosquito Aperta o boizão Aperta o boi Aperta o boi Vão pra cima Vão pra cima Vambora macarrão Aperta o boi Aperta o boi Macarrão Aperta o boi mosquito Boizão já vai se recuando No pé da grada E o boizão vai dificultando O trabalho desses meninos O boizão não quer brigar Vambora pra cima macarrão Vambora mosquito Aperta o boi Vambora cachorro Roda a boiada Roda a boiada Aumenta só um pouquinho DJ bem pouquinho Bota só no ano dois Vambora agora Agora Passou, passou Torreiro mosquito Vambora macarrão Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Chama macarrão Vambora, vambora Não deixa parar não Se parar Fica no pior Para os meninos Aumenta mais um pouquinho DJ Isso Esse aí é macarrão Já tá pegado Já quer fazer a montaria Esse aí é macarrão Esse aí é macarrão Quando ele fizer a montaria Eu quero ver os aplausos Dessa galera bonita Bate palma Esse aí é macarrão E a perna do gado Chama lá Chama lá mosquito Chama lá mosquito Coisão se recua no pé da grale Já era Vai lá DJ Presta atenção no macarrão Presta atenção também no torreiro mosquito Presta atenção no trabalho desses meninos Boiada bonita Boiada maravilhosa Boiada Esse é o Pedro Benício Olha o bonito trabalho desses meninos Macarrão quer tentar montar o contrário Olha o macarrão Isso garoto Chama lá mosquito Isso Olha aqui a apresentação desses garotos Viu Olha a apresentação Esse é o torreiro macarrão É a disputa entre o homem e o animal Vamos ver quem tem mais força O torreiro mosquito vai se aproximando pertinho O torreiro mosquito também vem preparando Para fazer a apresentação Isso Vamos para a força bruta Vamos para a força bruta esses meninos Olha aí É o torreiro mosquito É o torreiro macarrão O animal vai dificultando o trabalho deles O animal vem dificultando o bonito trabalho desses meninos Quero agradecer a essa galera bonita do Mar Vermelho E Sítio Zizinho Quero agradecer Meu amigo Frávio lá de Tank Dark também Que vem participar Vem assistir a torrada Vambora para cima Lembrando que é só esse final de semana aqui junto com o povo de Mar Vermelho Final de semana que vem vamos lá para o Cedro Lá para a tabacaria fazer a festa do peão de boiadeiro Já tem data, hora marcada É lá no sítio Cedro Segura lá mosquito Peça atenção aí Mosquito também já pegou de frente Bate palma para esses meninos aí Tôreiro mosquito Tôreiro macarrão Já pode arrancar a tampa Já pode mandar boi para dentro Vambora Lembrando que ainda Eu vou chamar agora as mulheres Eu quero chamar duas mulheres para a gente fazer a cotinha Para pegar a bezerrinha Cadê as mulheres? Vai Dono Já tem Dodô Falta mais uma mulher Falta mais uma Vamos fazer a cotinha Vamos fazer a cotinha Para as mulheres participarem Ali macarrão Para a gente fazer a cotinha Para a gente arrecadar Quero ver agora Para ver se as mulheres pegam a bezerrinha mesmo Já tem dez ali daquele coroa Coroa diferenciada Já patrocindo dez Gente Quem quiser ajudar para as mulheres participarem Quem quiser ajudar Ajuda com cinco Com dois Com cinco Com quem quiser ajudar Poxa, ele disse que era bem Troca, morreu, morreu Ô macarrão Peça aí o gênero do seu Pedro Benícius Dono de poxa Nela, hein? Não tem nada Você vai ser Santário pronto, preparado Você já trouxe a entrada em calça leg Olha Pra não dar trabalho de montar a leg Não sabe É diferenciado Pra pegar o melhor lugar, viu? Vamos embora Macarrão, ajuda aí Macarrão Já veio Chama nela, chama nela Ah, isso foi o que os outros fizeram Não foi tudo não Então vá Vem pra cá amarrar então aqui logo Venham pra aqui pra frente Amarrar aqui Amarrar aqui, negão Portão grande Pera aí que ela não sai piru do portão Já passou por debaixo de um boituninho Satanás bravo Vai, vai agora Tenha calma Olha o pano Chega O pano Paz duas Morreu, morreu É não, não É manchinho Não, não É só as mulheres mesmo É só as mulheres Vai A bezerra é mancha A bezerra nem briga Nem nada Essa bezerra é seu Pedro Benícius De sua bananinha É mancha, rapaz Olha o tamanho da bezerra Vocês Vocês vão ficar com medo De uma bezerrinha dessa Isso, a bezerra é mancha Tá vendo aí que a bezerra é mancha Oxi A bezerrinha é mancha Vai Pega elas, pimentinha Pega as meninas, pimentinha Pega Pega as meninas, pimentinha Vai Vai ficar com o cachicho delas agora Vai, pimentinha Vai, vai Vai Todo mundo grita assim Pega 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 Dodon Pega Dodon Pega Pega Agora vai certo Pega Dodon Isso 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 Dodon Dodon pegou 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 Dodon Isso Segura Dodon Vai Muita Margarita Eita Matou Dodon Com meu dedo de areia Toda Dodon Satanaio Isso Vai Pega Chiquinha Pega Isso Pega no pescoço dela Chiquinha Pega no pescoço da panela E é porque a peste não tem nem tamanho Visse Bora Pega 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 Aí tu tá pegado no pescoço Vai Não foi a vez dos homens Agora é a vez das mulheres Vai 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 pra cima Vai pra cima Deixa de conversa Dodon Quem conversa é psicólogo Vai Vai pra cima Deixa de estar conversando Vai 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 Oi Não Ajuda não A piseira é mansa Ela se vira Vai Isso A única roupa que Dodon tinha pra o ano todinho Já sujou Vai 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 Isso Vai tomar um banho hoje Isso Pega Isso Pega Pega Chiquinha Solta essa peste desse pano Pega a biserra Isso Pega Pega É É É É É É É É Vai Aí chega na festa com a sua banqueira Isso Pegou Dodon Pegou Não do rabo não menina Solta o rabo ajuda na frente Na frente Toma Dodon Eu disse a tu Cuidado pra tu não arranhar a grade Levanta Dodon É Ela fica fazendo drama Chama a biserra pra cá Pra ela se levantar Vai 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 Aproveita agora Dodon Vai Dodon Ei Vem cá Vem cá Vem cá Não vai na onda desse caba não Não vai se lascar Ó Em vez de tu pegar no rabo Tu acha que tem que ajudar ela na frente Vai Então vai você Segura Aí Segura Isso Vai Segura Isso Segura 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 Vai Dodon Vai Dodon Solta o rabo da biserra Quem tá lá de fora Vai Dodon Acertou mesmo na boca de Zé Caetano Isso Isso Não multou não Multou não Tem que multar Acertou mesmo na boca de Zé Caetano Morreu 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 Isso 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 Vai segura Isso Segura Dodon Segura Dodon Segura Vai Isso Segura 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 Tem que multar Fute e segura Fute e segura Se ficar por longe a biserra Agora Dodon Agora Isso Pega Pega Segura Se ficar por longe a biserra Segura Não solta mais não Solta mais não Segura Dodon Segura Segura Dodon Passar a perna Isso Passa o pano Vocês não sabem ajeitar a biserra Isso Vai pra cima Vai tapeando Vai tapeando Passa a mão no cancote dela e segura Agora Agora Quando ela vier assim Você já segura Vai 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 Esses meninos Fica bem preparados aí Pra ajudar as meninas Vai 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 Aliomar Isso Isso Vai Chama Bata a mão Bata a mão nela Bata a mão na biserra Bata a mão na biserra Agora dá certo Vai Isso Aí Segura as duas Segura as duas Segura Segura Não solta mais não Não solta mais não Isso Segura Solta mais não Dono Solta mais não Dono Solta mais não Abri Rapaz Não pega Então gente Esse foi o vídeo de hoje Infelizmente as mulheres não conseguiram montar na biserrinha Mas eu achei muito divertido Gostei bastante Fala aí se você gostou também Deixa nos comentários Já se inscreve no canal Deixe seu joinha Compartilha também com amigos Então é isso gente Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau